Bom dia pessoal, hoje na nossa caminhada, nós resolvemos fazer uma coisa diferente. Nós resolvemos desperdiçar um pouquinho da nossa caminhada em si, porque a caminhada você tem que ter foco. A gente está fazendo uma forma mais tranquila, porém, tentando mostrar algumas coisas que deixam a gente chateado, que é o desagrado à natureza. E, por esse fato aqui, nós paramos nesse lugar onde nós estamos, que é um dos pontos críticos da rodovia. Que é a BRATO222, que liga Araguaína ao noroeste de si. Passando aqui por Aragominas, que é onde moramos, Muricilândia e Santa Fé, Porto Lemos e depois para lá já é Pará. Então, nós estamos mostrando aqui, nesse local onde estamos, um dos pontos terríveis, onde jogam mesmo lixo, onde o lixo vem mesmo com vontade, o povo sai de casa. Tem a ousadia de colocar os lixo dentro dos seus próprios carros e vem despejar nas margens da rodovia. E, como sempre, estou aqui junto com o meu eterno companheiro aqui, João Ricardo, meu compadre de muito tempo. E estamos, queremos registrar uma pequena parte dessa situação. E, compadre João, eu queria que você dissesse alguma coisa a respeito dessa situação. Muito bem, o que vocês estão vendo agora, nessa imagem, são latinhas de cervejas, latinhas de refrigerantes, que, ao longo de um quilômetro e meio, mais ou menos, a gente resolveu pegar e colocar no saco para mostrar junto para vocês. Essas latinhas foram encontradas nas margens da rodovia e só pegamos as latas que estavam com água. E no acostamento. E no acostamento. Mas, se você andar nas margens, de um lado e outro, da rodovia, você vai encontrar elas de 10 em 10 metros, de metro em metro. Então, tem toda a maior rodovia. Isso prova que os nossos guardiões, dois de carro, ainda não estão atentos para a natureza, para as coisas que... Isso aqui é porque não vou dar. O povo está querendo resolver, mas o nosso povo ainda não se adaptou às novas realidades, que realmente é preciso conservar e preservar a natureza. Mas nós estamos aqui, fazendo a nossa caminhada, cuidando da nossa saúde e mostrando, talvez, para o mundo, né? Porque a internet é uma ferramenta muito poderosa e nós estamos usando exatamente isso, para sensibilizar você, que joga as latinhas nas margens da rodovia. Exatamente. E para... E para... Para dar uma focada nessa situação, eu queria apresentar ainda nesse vídeo, uma pessoa muito amiga, que eu vim ensinar nas redes sociais. É uma pessoa muito legal. E tudo isso aqui que nós estamos mostrando, olha, hoje, essa iniciativa de hoje, deve-se à ideia dela, que ela viu um vídeo que fizemos anteriormente, e dizia que quando, na próxima vez, a gente fizesse, juntando alguma parte do lixo em sacos, em umas sacolinhas em sacos pretos, ver no lixo, para poder mostrar a nossa preocupação com essa situação ambiental. E eu queria apresentar para todos, para todos lá, e para todo mundo, porque de repente alguém lá fora também vai conhecer, essa pessoa aqui, dona dessa ideia, que é a nossa amiga Tamires Félix. Uma pessoa muito legal, uma pessoa muito assim, disposta a ajudar a esses tipos de coisa, ela ficou impressionada por tudo. E eu queria que eu fizesse por um dia a você Tamires, um abração muito grande desse seu amigo, que você ainda não conhece, assim, pessoalmente. Mas que um dia pode conhecer, você mora em Goiânia, e minha família toda mora em Goiânia também. E quem sabe um dia que foi em Goiânia, a gente pode, a gente pode se encontrar. E assim que está ali, que estiver, indo em Goiânia, faz o maior descoço do mundo. E assim, nós vamos mostrar para vocês agora aqui, o seguinte, estamos parados ainda, não saímos daqui. Para vocês verem como é a situação da rodovia, nós vamos mostrar apenas 10 metros para a direita, 10 metros para a esquerda, primeiramente nós vamos para a esquerda, mas porém não devem mostrar para vocês, aqui não tem miséria não. Olha só, é de velho barreiro para cima, até com pressa aqui, restante de líquido, olha, no fundo aqui, tampado, lacrado. E ninguém sabe se é o próprio velho barreiro ou se é água já, de chuva ficar, de chuva, agarrado. É, esse ventilador, eu vou levar isso aqui para os meninos brincar lá na cidade. Aí, por falar na cidade, essas latinhas aqui que nós encontramos, eu vou levar todas para a cidade, chegar lá, tem um amiguinho lá, pequenininho, que gosta de vender latinhas, ele está vendendo essas latinhas e comprando suas balinhas. E fazendo assim, ele vai nos ajudar também, está tirando esse aqui do ambiente. Porque o fogo que comprar, vai levar para as indústrias para poder reutilizar. Então vamos aqui um pouquinho para a direita. Direita que não é nós, tá? Olha só. Tem um satisfeir muito grande, muito enorme. Você já imaginou, quanto tempo demora para ele? Beleza? São muitos anos, gente, são centenas de anos. É uma situação né, 10 de esb lets a ver, mas vamos andar mais difícil. Porque... para nós alongámos o frio, eu alongámos o frio. Vamos lhe ver, meu cara. Cada passo que você dá, ó. Uma pistola, uma pistola, uma pistola. Só cola no plano, garrafas no plano. Quanto é qualidade. Olha só, olha só Cuida bem De mim Olha só Até velas Olha, ó Lâmpadas Olha, de bolo, de bolo inteiro Aqui podia estar Construindo alguma coisa Ajudando as construções Acabando Acabando Destruindo Tudo aquilo que é de verde Que nós temos Olha só Olha só A situação desse vídeo Ainda não andamos 10 metros ainda Para a direita É calor de mês de agosto É meados de estação Vejo sobras de queimar Tem de massa Do espigão Vamos ficar aqui Só até aqui Vamos ficar aqui Só até aqui Um pouco O que sobrou Jogaram aqui Olha, pincel Pincel Lata que estava usando Olha só A situação Imagina quanto tempo Vai demorar para acabar Para ser destruído Então É isso aí que é A nossa injúria Com relação ao desagrado ao meio ambiente Para pessoas que sofrem Pela natureza Nós gostamos Nós amamos a natureza Que se sente muito mal Quando a gente Depara com a situação dessa Isso é que todos os dias Nós temos que estar vendo E constantemente Estamos passando Por essa situação Hoje nós resolvemos Estragar a nossa caminhada Por um lado E aproveitar por o outro Para poder mostrar essa situação Certo? Então agora nós vamos Cortar esse vídeo aqui E vamos fazer um outro Da esquerda De onde nós estávamos Para a direita E vamos também Estar mostrando isso Para vocês Muito obrigado Pois é, dando prosseguimento A nossa pequena filmagem Mostrando as coisas Que estão jogadas Às margens da rodovia Nós já mostramos Do lado direito E agora nós vamos Então mostrar Aqui Para o outro lado Do lado esquerdo Começando por aqui Já encontramos Aqui ó Uma tela Jogada No chão aqui Que é uma tela Até parece que Não foi nem usada ainda Então jogaram aqui Proteção de janelas Proteção de janelas Que isso aqui Demora muito tempo Para abengradar Caminhando para frente Já encontramos aqui ó Encontramos aqui Uma cama de ar Um pedaço de cama de ar Resto de embalagem De salgadinho Um balde Isso aqui leva anos e anos Para recuperar E montar água Vocês podem estar Cheio d'água Olha só A cor dessa água Que pode ser um pedaço de Um pedaço de caminhão Por exemplo né Garrafa plástica Tá vendo aqui ó Garrafa plástica Que ela tomou a água Matou a sede Mas tá matando também a natureza Não é? Então como tem que fazer isso Gente É mais outra Outro plástico Colocado ali Olha Mas Temaram aí papel É Juntamente com outras Outros Fezinhos Estou vendo vidro lá ó Vocês podem observar Isso é uma coisa Isso aqui pelo jeito Parece ser Coisas de hospital Olha Então Olha Frascos de remédio Restos hospitalares Lixo hospitalar Vocês veem A gente registra Essas coisas Denuncia essas coisas Mas não é um exagero É porque Nós temos o Costume de fazer Nossa caminhada As margens Essa rodovia E não pensem Não pensem Que essas coisas aí É as mesmas Que nós estamos mostrando Todos os dias não Mas a gente sempre Tá catando Sempre tá tirando Essas coisas das margens Mas quando a gente volta Outro dia já tem Porque praticamente Todos os dias Vai fazer a nossa caminhada Ecológica E Hoje Nós tiramos o domingo Pra ir mais devagar Mostrando com Com mais Tempo né Pra vocês verem E aqueles que quiserem Fazer seus comentários Aqueles que quiser Nos ajudar nessa 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 campanha Pra que não jogue Não nessa rodovia Só nessa rodovia Aqui Mas que não jogue lixo As margens da rodovia Do Brasil inteiro Boa tarde Tchau Tchau Porque isso aí Atrapalha a natureza Isso degrada O terreno E faz com que o Brasil Seja um país Mais atrasado No mundo Nesse esquisito Então vamos nos ajudar Colabore conosco Divulgue essa ideia Bom Bom Como prometemos Andamos só mais dez metros Para a esquerda E mostramos todas essas coisas Ainda que Não tive mostrado Pra vocês Então Nosso muito obrigado Pela atenção de todos E como E como o compadre João Ricardo falou É Criticam Divulgue 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 os vídeos Se for possível Compartilhando E Façam as suas críticas Porque Isso aqui Assim Eu Ao colocar a mão no bolso aqui Eu Me deparei com uma outra coisa também Que encontramos Olha Aqui não encontra só Lixo Esse tipo de lixo Que nós mostramos até agora não Até um celular Olha Samsung Um celular semi novo Foi encontrado Olha Posso mostrar também a parte Posterior dele aqui Olha Pode ver que é um celular que Estava De certa forma sendo usado A pessoa pode ter perdido Ou pode ter jogado fora mesmo Tem um pouco de raiva dele De repente A sua namorada Descubriu as coisas Que ele tinha aqui As violências Que ele tinha aqui Do WhatsApp E jogou fora E eu vou levando ele Para casa Porque isso aqui Dentro dele Tem Tem peças aqui dentro Que Perigosíssimas No celular Ele não pode ser jogado fora Aqui no ambiente O celular ele tem que ser recolhido Nas E levado Para Empresas Específicas Para poder cuidar Desse lixo Esse lixo Do celular Ele não pode ser jogado Dessa forma Tem material perigoso Perigosíssimo nele Então Vamos levar para casa E chegar lá Vou juntar com outros Que eu tenho Velho lá também E vamos estar Levando eles Para Ser destruído No lugar próprio Onde deve ser Então tá Um abraço 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 Um abraço